do Cruzeiro, porque o Emerson Pancieri é quem tá chegando com informações do cabuloso aqui na top um do Brasil, informações inclusive sobre o departamento médico, porque tem jogadores que podem reforçar a raposa nessa reta final de temporada dois mil e vinte e quatro, conta pra gente quem são eles, Pancieri, um abraço, boa noite. Boa noite, meu amigo Rafael Leal, também é do Panze, todo mundo que acompanha aqui o Bastidores da Itatiaia, eu falava desse assunto na turma do Bate Bola e até pra explicar, o Japa teve essa lesão no dia primeiro de setembro após um trauma no pé direito, precisou passar por cirurgia e vem recuperando bem, por isso hoje começou esse trabalho em campo, é o trabalho de transição, aí muita gente pergunta o que é trabalho híbrido? Trabalho híbrido é você fazer um estímulo em campo, fazer uma atividade em campo, chutes, sendo monitorado ali, óbvio né, pelo departamento médico do Cruzeiro, pela preparação física, pela fisioterapia e faz um trabalho interno também junto e a mesma situação do Vitinho, Vitinho que teve uma lesão muscular na coxa direita, esses atletas estão desfalcando o Cruzeiro, curiosamente são jovens, né, o Vitinho e o Japa, vinte anos, os dois, crias da toca e fica aí uma possibilidade do Cruzeiro contar com esses atletas pra reta final do campeonato brasileiro, essa é a expectativa, sem queimar etapas, sem passar nenhum processo de forma errada, mas é uma boa notícia assim pro técnico Fernando Diniz que tá observando muito os jovens, gosta de trabalhar com jovens, foi assim no Fluminense, todo mundo se lembra, os crias de Xerém, vários tiveram oportunidade com o técnico Fernando Diniz e na toca da raposa não seria diferente, é um treinador que também tem essa vocação de trabalhar com os garotos e aí o Cruzeiro tem uma safra muito boa no sub vinte, no sub dezessete e ele vem observando toda essa rapaziada pra que possa ser utilizado no time principal, no time de cima da equipe Celeste. Deixa eu falar agora pra você, sabe do que? Da Visa Mundo, você quer tirar seu visto? Três três zero nove nove quatro quatro nove. Eu conversava com o Carlos Quintão, que é o responsável pela Visa Mundo, ele e o Fred, sobre essas novidades, né? Tem escritório em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Juiz de Fora, além de Belo Horizonte, pra comodidade, muita gente que ouve a Itatia e mora também nesses nessas cidades, né? E aí, ó, tô ouvindo lá o noticiário do Cruzeiro com o Panciere, vai lá, tira seu visto, vai viajar pros Estados Unidos, tá arrumando ali as férias pros Estados Unidos, passa na Visa Mundo, eles vão te dar todo o direcionamento, três três zero nove nove quatro quatro nove, essa é a minha dica e a boa notícia de dois jogadores que podem reforçar o Cruzeiro num prazo aí não muito longo, viu, Rafa? Boa, Panci! Bom, a gente mostrou inclusive imagens, né? Dentro da turma do bate-bola, desses atletas do Cruzeiro, já nesse processo de transição e todo reforço é bem vindo, né, Edu? Porque o Cruzeiro está em duas frentes neste fim de temporada dois mil e vinte e quatro, ainda querendo aquela vaga no G6, beliscar uma vaga na Libertadores via campeonato brasileiro, mas sem se esquecer na semifinal da Copa Sul-Americana, que eu acho numa boa, super possível uma vaga na final e até mesmo o título do Cruzeiro. A chave do lado de lá, ela tá mais sorte, com Corinthians e Racing, acho que são os dois melhores times dentre os quatro semifinalistas. É, o Cruzeiro tem sim dificuldades contra o Lanús, estádio, clima hostil, o ambiente não é favorável, mas dá pro Cruzeiro passar inclusive pra uma final, toda, todo reforço é bem-vindo nessa fase final, né, Panci? O futebol muda muito rápido, né, Rafa? Há alguns meses entre Corinthians e Cruzeiro, o Cruzeiro era favorito, né, o Corinthians tava muito mal, hoje realmente o Corinthians entrega mais, o desempenho corintiano é melhor que o do Cruzeiro, mas pô, cê tá numa semifinal, né, de competição, cê vai pegar o Lanús e o Cruzeiro é favorito nesse confronto, não dá pra subestimar o Lanús, é uma equipe organizada, é um time acostumado a jogar esse tipo de competição, foi finalista de Copa Libertadores num passado não tão distante e e o Cruzeiro vai ter esse adversário pela frente e a Sul-Americana é uma realidade pro Cruzeiro vencer e disputar a Copa Libertadores já na fase de grupos em dois mil e vinte e cinco, agora cê tem o campeonato brasileiro, né? E aí que a queda de desempenho muito grande do Cruzeiro que causou inclusive a troca de treinador, de comando técnico, a saída do Seabra, a chegada do Diniz, nos últimos dez jogos apenas uma vitória do Cruzeiro, cinco empates e quatro derrotas, em trinta pontos disputados, o Cruzeiro que somou oito pontos, por isso ficou pra trás, por isso ficou pelo caminho, viu o G4 distanciar, o G4 hoje é um sonho muito distante pro Cruzeiro, mas o G6 não e passa por esse próximo confronto diante do Bahia, Cruzeiro tem que fazer um grande jogo, entregar desempenho, tá devendo também esse desempenho e tem os motivos, né? A troca de treinador, o Diniz que chega com uma ideia bastante diferente, é um modelo de jogo diferente do Seabra que em determinado momento deu muito certo, mas que nos últimos jogos pelo comando, sob o comando do Seabra, o Cruzeiro já não performava, já não desempenhava, os resultados não vinham, então tem que começar a aliar desempenho e resultado, tem que começar o quanto antes e que seja contra o Bahia, cê tem aí Vitinho e Japa, são dois jogadores da base e que eu acho, Rafa, que tem características que se assemelham ao que o Diniz gosta, porque são jogadores que fazem mais de uma função, o Japa já jogou de lateral, de volante, de meia, o Vitinho a mesma coisa, de ala, de segundo homem de meio de campo, de armador, se forçar um pouquinho consegue fazer até a ponta em um dos lados, então são jogadores que por característica e por serem polivalentes, vamos dizer assim, talvez ali na frente tenham chance com o Diniz. Estava ontem com as informações do Cruzeiro aqui na rádio, Panze, e me lembro no momento que o sinal eletrônico da Itatiaia marca oito e quinze da noite deste sabadão, me lembro de ter visto no site do Departamento de Matemática da UFMG, dado sobre o Bahia como visitante, e os números do Bahia como visitante são muito ruins, o Bahia apenas o décimo primeiro visitante, em termos de pontos somados fora de casa, Rogério Ceni vive um momento em que ele tá sendo bastante pressionado pela torcida do Bahia, não ganha três jogos, o Bahia, pra quem teve todo esse aporte financeiro na temporada dois mil e vinte e quatro, todo o investimento do Grupo City, nesse primeiro ano, a bem dizer, de de safa injetando mais grana, torcida do Bahia tá um tanto quanto decepcionada com a performance do Bahia na temporada dois mil e vinte e quatro, tanto é que se torna um prato cheio pro Cruzeiro poder vencer esse jogo e tentar, né, diminuir aí as chances de um adversário direto nessa briga por um G6, né? Você vê como é que eh houve houve uma queda muito grande do Cruzeiro de rendimento, a gente falava ao final do turno do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro como o melhor mandante da competição junto com o Bahia. Sim. O Cruzeiro tinha cem por cento de aproveitamento, aliás, não tinha cem porque empatou o clássico contra o Atlético, mas aí o clássico contra o Atlético já era jogo do retorno, né? Era, o primeiro foi na Arena MRV. O três a zero. Então ele termina o turno com cem por cento de aproveitamento. Aí inicia o retorno tropeçando no Atlético, pede pro Fortaleza, eh o jogo em Cariacica e aí começa a cair de de melhor aproveitamento hoje o Cruzeiro é o sexto. Cê falou do Bahia com problemas jogando como visitante, ele tá uma casinha à frente do Cruzeiro, que também é um visitante muito ruim, só que nesse confronto é Mineirão, né? Então é ruim pro Bahia, o Cruzeiro ainda tá ali entre os seis primeiros ou os seis melhores mandantes do Campeonato Brasileiro, isso conta, isso pesa, Cruzeiro é um mandante muito melhor do que o Bahia visitante, mas é um confronto direto. E aí o Cruzeiro precisa fazer valer esse mando de campo e essa força que tem mostrado no Campeonato Brasileiro. Boa, Edu, oito e dezessete, antes de chamar o Panciere pra seguimos falando do Cruzeiro aqui no Bastidores, tem um recado pra você da clínica Alphamen, se você funciona bem quando está sozinho em casa, assistindo aqueles vídeos eróticos, mas quando leva a mulher pra cama, se sente inseguro, com medo e acaba falhando na hora H, preste bem atenção, você pode estar sofrendo de ansiedade de performance. A notícia boa é que existe tratamento médico pra esse problema, os médicos da Alphamen podem te ajudar sem ninguém ficar sabendo. Ligue para vinte e cinco, vinte e seis, 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 sete e seis, ou acesse alphamen ponto com ponto BR, é a equipe do doutor Carlos Pacheco, CRM, MG sessenta e três ponto novecentos e quatorze, sessenta e três mil novecentos e quatorze, pare de sofrer na hora H, volte a balançar as redes, procure a clínica Alphamen. Ô Emerson Panciere, quero te chamar de volta novamente pra você falar sobre a situação do Rafa Silva, Rafa Silva que estava lesionado, né? Se machucou no mês de agosto, se eu não me engano, dia catorze de agosto foi quando o Rafa Silva sofreu uma lesão, como tá essa situação aí do meu charado Rafa Silva Emerson Panciere? O Rafa Silva é um jogador que não atua há bastante tempo, desde aquele jogo com o Vasco da Gama e é um atleta que não joga desde julho, então vem fazendo esse trabalho híbrido também na Toca da Raposa por conta de uma lesão no joelho direito e é tendão, por isso que não é uma situação tão rápida de ser resolvida, mas é um jogador que a própria comissão técnica já faz planos pra ele, né? Pra que possa compor banco de reservas, pra que possa ser uma opção ofensiva pro lugar do Caio Jorge, Caio Jorge hoje não tem aí um substituto direto, tem os garotos, né? Teves, que pode ser utilizado, é a rapaziada que tá buscando essa esse espaço no Cruzeiro, como eu disse, na primeira participação, mas o Rafa Silva vem, tão evoluindo bem, mas cumprindo toda essa cartilha do departamento médico do Cruzeiro, por isso ainda não vamos colocar um prazo, ah vai ser contra o Bahia, vai ser contra o Lanús, não, calma, é um jogador que ainda tem algumas etapas que precisam ser cumpridas, Rafael. É importante também, né, do não queimar etapas nessa transição, quantas vezes a gente já viu um jogador que por vezes a gente achava, não, ele tá pronto, já pode retornar às atividades, aí você queima uma etapa e acaba perdendo uma peça importante, né? É, o cara entra em campo, aí sente outra lesão ou a mesma lesão, enfim, o Rafa Silva é um retorno importante em termos de quantidade, né? Porque se você olhar a qualidade, quem tá jogando hoje entrega mais que o Rafa, só que o Diniz tem olhado pro banco, não tem atacante, né? Então quanto mais atacantes você tiver à disposição e e o o Rafa Silva, ele não tem a mesma qualidade dos que estão jogando, mas ele não é um perna de pau, pelo contrário, ele é bom jogador e quando se lesionou, ele vinha bem, vinha fazendo gols, dando assistência e sentiu, o Cruzeiro sentiu a falta dele, sentiu a ausência nos jogos seguintes. Então é um retorno importante pro Diniz ter mais opções, contar com quantidade na hora de escalar ou na hora de mexer na parte ofensiva do Cruzeiro. Bom, o Matheus Pereira convocado pelo técnico Dorival Júnior tá servindo a seleção brasileira, tá lá em Brasília, daqui a pouquinho o Rubem Júnior chega com mais informações da seleção brasileira, mas e a situação do MP10 quanto ao jogo do Brasileirão contra o Bahia, hein? Emerson Pansieri, é aguardado pra disputar essa partida? A delegação do Cruzeiro espera contar com o Matheus Pereira, né? O Matheus Pereira, ele tá com a seleção brasileira pra esse jogo das eliminatórias pra Copa do Mundo e não vai desfalcar o Cruzeiro no jogo contra o Bahia. Essa é uma informação importante, ele está treinando com os companheiros e fazendo essa preparação em Brasília, mas volta tempo de descansar um pouco, também de ser relacionado pelo treinador do Cruzeiro, o Cruzeiro não vem soltando a lista de relacionados, mas não vai ser problema, o Matheus Pereira deve sim atuar como titular contra o Bahia, é um jogador protagonista nesse meio campo ofensivo do Cruzeiro, foi elogiado recentemente pelo próprio técnico Fernando Diniz, tá na seleção brasileira, foi até uma informação que antecipávamos aqui na Itatiaia no dia vinte e um de julho e ali foi antes de embarcar até pra Olimpíada, pra cobertura aqui na Itatiaia, essa informação que o Dorival Júnior estava de olho no Matheus Pereira e no William, o William foi convocado primeiro, depois Matheus Pereira nessa safra, né? Nessa lista agora pra esses compromissos, né? Pra esses compromissos especificamente contra o Peru, pra vaga do Lucas Paquetá, mas era um jogador que a CBF que o técnico Dorival Júnior já havia monitorando, porque hoje é líder em assistência do Cruzeiro, também é artilheiro do time e é um jogador que tem essa participação importante especialmente nessa faixa de meio campo pra frente na hora de construir jogadas e também buscar o gol adversário, Rafael.